Dia 8 é comemorado o Dia das Mães e é uma data muito bonita que gera muita expectativa para o comércio. Nos shoppings da capital, por exemplo, a presença de clientes em Múmia tem animado muito o setor. Já existe registro de aumento, veja você que coisa boa, de até 80% na movimentação em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é muito bom. Graças a Deus e balança, balança aí, ó. Faltando poucos dias para o Dia das Mães, as lojas já estão com movimento pela busca do presente desejado. Nesse shopping da Zona Sul de Arcaju, o crescimento no número de pessoas já subiu cerca de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. A tendência é que nos próximos dias a busca pelo presente das mães aumente ainda mais. Esperamos um crescimento de vendas em torno de 20%. E a procura pelos presentes não tem idade. Criança, adolescente, adulto, todo mundo procurando fazer os gostos. E claro, reconhecer o Dia das Mulheres Batalhadoras que lhe deram a vida. Mas muita gente ainda está na dúvida do que presentear. Então, minha mãe é bem exigente, né? Aí eu vim aqui no shopping dar uma vasculhada, ver se acha alguma coisa interessante, uma novidade, né? Para ela, porque ela merece. Estamos em busca aí, né? Dependendo dos valores que está em conta, dando uma procura, uma pesquisada, né? E para atrair ainda mais a clientela, o shopping também apostou nas vendas online, com cerca de 25 mil itens, com ofertas que cabem no bolso do consumidor. Estamos brindando todas as mães com programação bem especial na nossa Vila Tulipa. Até o final do mês, as famílias podem aproveitar nossas experiências sensoriais, shows, músicas, oficinas para mães e filhos e rodas de conversas. Nessa loja de joias e acessórios, a procura pelos produtos aumentou nos últimos dias. Então, já conhece a qualidade do produto, as novidades são sempre constantes, toda semana tem novidades na nossa loja, então já conhece. Então, não tem nem muito o que fazer, graças a Deus já são clientelas fiéis mesmo. Lindomar já se antecipou para comprar o presente, mas ainda está dando aquela pesquisada. Eu estou mais a gosto dela, ela que vai decidir o que ela quer. A data é celebrada anualmente no segundo domingo de maio, um mês que costuma gerar expectativa para os lojistas. E, dentre todos os segmentos, o setor de calçados tem sido destaque pela busca pelo tão desejado presente no Dia das Mães. Expectativa mil, esperando que esse ano possa ser um ano de aumento das vendas e que a economia também venha a crescer. Nesse outro shopping center da zona norte da capital, a expectativa é que as vendas continuem crescendo ainda mais no mês de maio. Isso porque a festividade costuma movimentar, atrair e conquistar clientes, principalmente com a estação do outono. A gente tem notado um aumento desde quinta-feira, um aumento expressivo, e a gente espera que esse fluxo seja constante, um aumento de fluxo constante até o sábado e o domingo.